Nós estamos em plena Semana Nacional de Educação Financeira e hoje, que é segunda-feira, eu acabei de sair de uma live com o Amuri, Eduardo Amuri, mediada pela Paula Valdez, que é uma jornalista, e promovida pelo Cicred, onde eu tenho a honra de ser a orientadora técnica do programa de educação financeira deles, que chama Cooperação na Ponta do Lápis, e que, claro, incorpora todos os conhecimentos da psicologia econômica, economia comportamental, ciências comportamentais. Bom, e lá pelas tantas eu falei uma coisa que eu tenho pensado esses dias, né? Então, de repente, se você acha educação financeira, ai, é chato, ai, vai falar de planilha, ai, vai ficar controlando o gasto, não tô afim, pense do seguinte ângulo, vamos brincar um pouco com o framing, porque o que eu tava pensando foi o seguinte, Educação financeira não é um alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, né? Não. Educação financeira vem, em primeiro lugar, como uma espécie de resposta ou de exigência, a medida em que os mercados financeiros vão se tornando mais sofisticados, mais complexos, mais capciosos, e o coitado cidadão tem que tomar um monte de decisões no meio deste emaranhado de informações alternativas, etc. E tem também que arcar cada vez com mais responsabilidades. Empurra-se para o indivíduo a responsabilidade, como se fosse exclusivamente dele. Por exemplo, na questão do uso de crédito, a gente já vê que não é, né? Se uma pessoa está super endividada, alguém andou concedendo crédito além do limite. O que a gente é ou não é? Então, pense em educação financeira como uma oportunidade de empoderamento. Sim, à medida em que você conhecer mais, e de preferência tiver insights, porque vão caindo fichas sobre como você vem administrando as suas finanças, Fica mais fácil você se contrapor a situações que você não está entendendo, ser capaz de fazer as perguntas necessárias, saber onde procurar informações de confiança isentas e tudo mais, ou seja, ter mais capacidade para tomar as melhores decisões para você mesmo. Então, entenda educação financeira como uma oportunidade. Posso falar? Para você não ser feito de trouxa por aí, né? Falei. 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 Falei.